Está no ar mais um episódio da TV Rally. Hoje vamos mostrar para vocês onde ocorrem as áreas de expansão agrícolas no Brasil e falar também sobre plantabilidade. Então fique ligado que a TV Rally está começando. Bom, vamos começar o programa de hoje trazendo aqui um convite especial para vocês, inclusive em primeira mão. Dia 17 de março, às 5 horas da tarde, nós vamos realizar o evento de encerramento de Tapassoja, onde a gente vai trazer os resultados desses mais de três meses aí percorrendo lavouras pelo Brasil afora e a gente aproveita para trazer o resultado final dessa safra. Para se inscrever é muito fácil, estão vendo aqui o QR Code aqui do lado, basta colocar teu celular aí, vai te direcionar para a página de inscrição e lembrando que é totalmente gratuito. Então não se esqueçam, dia 17 de março, às 5 horas da tarde, espero vocês lá. No dia de hoje começam mais duas equipes do Rally da Safra que já estão concentradas aí e prestes para pegar a estrada. Quem traz informações para vocês é o Marcelo Nunes. É isso aí André, nessa semana duas equipes do Rally da Safra dão a largada para mais uma semana de avaliação em lavouras de soja. A nossa expedição finalmente chega à região do Mapitobá, composta aí pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, com uma equipe que vai ficar por lá por cerca de 10 dias. E também vamos retornar ao sul do Brasil com mais uma equipe que viaja agora pelo Paraná. A viagem já está para começar e o Jailton Pereira, que é coordenador de uma dessas equipes, gravou um vídeo especial para a gente aqui na TV Rally. Fala aí, Pereira! Olá pessoal, eu sou Jailton Pereira, coordenador da equipe 14 do Rally da Safra. Estou embarcando para Brasília, de onde amanhã dia 4 partimos para avaliar as lavouras de soja nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Finalizando os trabalhos no dia 12 de março. Nos acompanhem pelas redes sociais do Rally da Safra. Até breve! Muito bom, Pereira! Uma ótima viagem a todos os nossos técnicos das equipes 13 e 14 que viajam nesta semana. E agora sim, vamos dar uma olhada aqui no site rallydasafra.com.br para ver todo o trajeto que será percorrido ao longo desta semana. Vamos lá! A equipe 13 começa os trabalhos nesta quinta-feira, saindo de Londrina, e partem amanhã para Tibagi, ainda no Paraná. O trabalho de campo continua no final de semana, passando pelas regiões de Ponta Grossa e Guarapuava, antes de seguir até Pato Branco na próxima segunda-feira. O trabalho encerra na terça-feira, com a chegada dos nossos técnicos em Chapecó, já em Santa Catarina. Já a equipe 14 se concentra nesta quinta-feira, em Brasília, antes de dar a largada e começar as avaliações em lavouras de soja, na sexta-feira, com o destino à Alvorada, no Tocantins. No final de semana, os nossos técnicos passam pelas regiões de Palmas, no Tocantins, e também por Balsas, no Maranhão, antes de, na segunda-feira, seguir com o destino a Taço Fragoso, ainda no Maranhão. A partir de terça-feira, dia 8 de março, os nossos técnicos chegam ao Piauí, onde avaliam lavouras de soja nas regiões de Urussuí e Cristino Castro. E aí sim, na próxima quinta-feira, dia 10 de março, os nossos técnicos finalmente chegam a Bahia, passando pelas regiões de Luiz Eduardo Magalhães e também por Posto Rosário, antes de encerrarem a etapa em Brasília, no dia 12 de março. Por hoje é só, André. Na próxima semana, a gente volta aqui para atualizar todos os roteiros das equipes de campo do Rali da Safra. Até lá! Além de estarmos permanentemente trazendo informações sobre números de Safra, a gente gosta também de trazer aqui os números do Rali para compartilhar com vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso infográfico. Nós já temos 11 equipes realizadas que já percorreram aí quase 24 mil quilômetros por vários municípios e estados, né? São 170 municípios já visitados, onde a gente realizou 767 amostras. Mais de 100 mil seguidores nas nossas redes sociais, 10 milhões de exibições dos nossos conteúdos nas redes sociais e já um evento oficial realizado, lembrando que logo, logo temos mais um. Então é isso, seguimos aqui atualizando para vocês os números do Rali. Esse ano o Brasil deve plantar 40,8 milhões de hectares de soja, é um crescimento aí de 1,6 milhão de hectares em relação à safra amassada. E a gente sempre se pergunta, né, onde que ocorre esse crescimento diário? E o Gil do Marlinde me aproveitou para fazer um vídeo para a gente, quando ele estava percorrendo ali o leste do Mato Grosso, justamente para mostrar essa expansão da soja. O Rali da Safra está nessa semana avaliando lavouras. Aqui na região de Confresa, passamos por Canabrava do Norte, estamos indo sentido Querência, passando pela localidade chamada Espigão do Leste. É tipicamente uma região de fronteira agrícola, ou melhor dizendo, uma área de transição da pecuária para as lavouras de soja e de milho. Esse é um caso típico. Paramos aqui no entroncamento, justamente entre Canabrava e Espigão, e podemos encontrar uma lavoura que deve ter semeada no seu segundo ano. E aqui, no nosso lado direito, uma área de transição da pecuária, justamente para a área de lavoura. No próximo ano, vamos conseguir avaliar esse talhão também. Você já ouviu falar sobre plantabilidade? Esse é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no Rali. Porque altas produtividades estão vinculadas, sim, com um bom início de safra, um bom plantio. E quem traz mais sobre esse assunto é a Manuela Weber. O que é plantabilidade e por que é importante saber sobre ela? Enquanto o stand é a quantidade de plantas por unidade diária, a plantabilidade é a quantidade de sementes ou plantas com o espaçamento ideal em uma perfeita distribuição por unidade diária e na profundidade correta. O potencial de rendimento de uma lavoura é definido no momento de sua semeadura. Com isso, uma boa plantabilidade, aliada ao uso de sementes de qualidade, garantirão a possibilidade de altas produtividades. A plantabilidade está relacionada com a distribuição espacial das sementes durante a implantação da lavoura, de maneira que o espaçamento entre sementes e linhas sejam os mais homogêneos possíveis. Na soja, por exemplo, a ocorrência de plantas duplas e falhas na semeadura resultam em perda de produtividade. A má distribuição das sementes diminui a eficiência do aproveitamento de água, luz e nutrientes. Além disso, pode provocar o desenvolvimento de plantas mais altas, menos ramificadas e de menor produção individual. Espaços vazios ou falhas facilitam o desenvolvimento de plantas daninhas e levam ao estabelecimento de plantas de porte reduzido, com caule de maior diâmetro e mais ramificadas. Por isso, uma boa distribuição das sementes e um maquinário bem regulado na hora do plantio podem garantir uma alta produtividade nas lavouras. E agora a gente vai conhecer os embaixadores do Rally do mês de fevereiro, que além de receberem na sua casa um kit do Rally, vão receber também um kit de oferecimento da OCP. Vamos então aos vencedores? Bom, temos aqui a Daiane Brandler de Erechim, é uma das ganhadoras desse mês, e também o Leandro Bal, produtor lá de 3 de maio, que sempre acompanha o Rally. Então meus parabéns a vocês dois, que são os embaixadores do Rally desse mês. E se você ainda não foi contemplado, não se preocupe que mês de março está começando, então tem mais oportunidade para você ser mais um embaixador do Rally da Safra. Por hoje é só pessoal, agradeço a presença de vocês e até a semana que vem. Que força é essa que todos os dias inspira, apoia e transforma? Que valoriza o trabalho, reconhece os esforços e lado a lado com o produtor, dá mais vida ao campo, que a muitas mãos sustenta, agrega valor à terra, alimenta, é paixão para inovar. Encurtar distâncias entre tecnologia e produção, ser parte de várias histórias em uma jornada de confiança e proteção. É a força da parceria, que com respeito, integridade e segurança, promove o crescimento e constrói relacionamentos sustentáveis. Tudo para cuidar do nosso bem mais precioso, as pessoas, e assim cultivar hoje novos amanhãs. Bem-vindos ao programa que vai integrar toda a cadeia agrícola do Brasil. Intensificando relacionamentos, potencializando resultados, multiplicando benefícios, fortalecendo laços. Juntos FMC. Inovação que nos conecta a você. O agronegócio movimenta a economia e transforma a vida de milhares de brasileiros, no campo e nas cidades. Mas os recursos para financiar a produção rural ainda são escassos. E a razão disso a gente sabe. Com dados quase sempre descentralizados e até mesmo desatualizados, avaliar o risco de financiar a produção agrícola é algo que consome muito tempo e recursos. E foi pensando em revolucionar esse cenário que a gente somou a expertise em análise de crédito da Serasa Experian com a experiência em análise dos riscos de produção e socioambientais da startup Brain AG. E criamos uma plataforma que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa para avaliar produtores e propriedades e tomar as decisões mais precisas, as que se baseiam em dados. Plataforma Brain AG, uma família de soluções desenvolvidas especialmente para quem concede crédito, vende a prazo ou negocia safras antecipadas. Estamos no agro, semeando informação, cultivando credibilidade e colhendo novos negócios. Obrigado. 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 Obrigado.